O Brasil já é o maior consumidor de drogas da América do Sul e corre para chegar à primeira colocação em todas as Américas. Essa epidemia das drogas é algo muito sério e que faz parte de um plano da esquerda de revolução cultural. Esse é o ponto que nós vamos tratar neste vídeo de hoje. Este canal é o canal do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira e meu nome é Frederico Viotti. Há alguns meses atrás este canal publicou um vídeo de um especialista na matéria das drogas. Hoje nós traremos um outro artigo que já está aqui separado que vai mostrar a situação desse problema no Brasil e como é que ele está sendo cada vez mais instrumentalizado pela esquerda. As drogas, assim como o aborto, a ideologia de gênero, elas fazem parte de uma nova maneira do comunismo agir na opinião pública. Aqui é um ponto que nós vamos tratar também neste vídeo para demonstrar a unidade desses três tentáculos revolucionários que querem quebrar a resistência conservadora em nosso país. Se você ainda não assinou o canal, faça agora mesmo para poder receber esses vídeos que estão sendo postados com frequência aqui, com informações importantes para alertar a opinião pública. Essa inscrição é uma articulação. Ao lado do botão de inscrição, há um sino para ser também ativado, para que a pessoa possa receber sempre os avisos dos novos vídeos. Nós temos tratado do ponto da revolução cultural e como a esquerda no mundo inteiro promoveu uma metamorfose. Os vermelhos viraram verdes e, ao mesmo tempo, estão sempre defendendo o aborto, o casamento homossexual e a ideologia de gênero, mesmo nos colégios para, no fundo, quebrar a inocência das crianças e, ao mesmo tempo, a liberação das drogas. Portanto, esses temas, eles que aparentemente são desconexos, eles fazem parte de uma mesma iniciativa. Quando a queda do Muro de Berlim deixou patente o fracasso da tomada de poder, que era a técnica que os comunistas antes usavam, do ódio entre as classes sociais, eles passaram a defender outras bandeiras. Explicitamente diziam que era preciso, primeiro, antes de tomar o poder, mudar os homens. A tática anterior do comunismo era estabelecer uma ditadura do proletariado e, a partir dessa ditadura, como foi na União Soviética, como foi e é em Cuba, como foi na Coreia do Norte e é ainda lá, mas tantos outros países como a Alemanha Oriental, todo o Leste Europeu, todos esses países, através da força, usaram o Estado, a força do Estado, para quebrar as pessoas. Mas isso não foi suficiente. Não conseguiu chegar onde queriam. E o comunismo acabou ruindo nesses Estados, porque não tinha como dar certo. Ninguém, absolutamente ninguém, cuida daquilo que não é dele, como cuida daquilo que é dele. A ausência da propriedade privada levou ao fracasso econômico, à fome, à miséria naqueles países. Então era preciso criar uma nova doutrina, uma nova técnica para tentar levar a opinião pública a essa visão igualitária da sociedade. Esse era o objetivo deles, uma sociedade autogestionária, nivelada, por baixo, horizontal, sem autoridade do pai sobre o filho, do professor sobre o aluno, do patrão sobre o empregado. E é a mesma coisa que a esquerda tem feito no Brasil e no mundo após a queda do Muro de Berlim, agora com outra técnica. E essa técnica faz parte do que eles chamam de revolução cultural. Essa revolução marxista que age através da arte, age através da pornografia, ela vai quebrando a resistência das pessoas, quebrando a família como ela é, quebrando o senso de propriedade e, no fundo, quebrando o próprio homem. E se alguém quer combater a esquerda, mas não entende como é preciso, por causa disso, combater também o aborto, combater a liberação das drogas, combater a ideologia de gênero e também toda essa corrente neomissionária, tribalista que vai surgindo por aí, toda essa falsa ecologia que vai usando a pretexto da ecologia, ela usa a ecologia para mudar a civilização, se nós não atacarmos esse conjunto, nós vamos deixar a nossa muralha em defesa com o flanco aberto. Através de uma dessas portas, eles vão passar o resto da revolução deles. E nós não podemos ficar em cima do muro sobre esse assunto. Esse, aliás, é o título do artigo que eu vou ler, do Carlos Alberto de Franco, que foi publicado no Estado de São Paulo no dia 13 de janeiro. Drogas não dá para ficar em cima do muro. Vejam aquilo que ele traz, as informações que são importantes, elas são preciosas, sobre esse problema que nós estamos enfrentando. E que, como nós vimos, faz parte de um plano muito maior, que nós temos que entender para combater. A política transformou-se num espetáculo. A discussão das ideias sucumbiu às interdições da ditadura politicamente correta. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é que não se consegue dar as ideias claras e os fatos verdadeiros porque eles são interditados por causa da perseguição do politicamente correto. Aquelas pessoas que, em nome do politicamente correto, que é promovido pela esquerda, essas pessoas, elas barram a discussão das ideias. A violência, enquanto isso, avança impune e seu principal estopim, o mercado das drogas, continua fora da agenda pública. O país é hoje o maior espaço consumidor de droga na América do Sul e, provavelmente, o segundo maior nas Américas. Cresce em progressão geométrica a demanda doméstica. O tráfico e o consumo de drogas estão na raiz dos roubos, das rebeliões nos presídios. Como nós vemos, essas rebeliões em que presos jogam futebol com a cabeça de adversários, que foram decapitados, isso não se faz sem as drogas. E são elas que estão por trás desses cartéis que hoje controlam os presídios. E da imensa maioria dos homicídios, a enorme maioria dos homicídios tem, no fundo, ou usuário de droga, ou é por causa das drogas. O essencial, imagina os defensores da nova política, não é a interrupção imediata do uso de drogas pelo dependente, mas que lhe tenha uma melhora em suas condições gerais. Todos sabem que, assim como não existe meia-gravidez, também não há meia-dependência. Afinal, a compulsão é a marca do usuário de drogas. Um cigarro de maconha pode ser o começo de um itinerário rumo ao desespero. Mas os vanguardistas não desistem. Os vanguardistas são os progressistas. São aqueles que se apresentam orgulhosamente como os que conhecem aquilo que é melhor para os demais sobre a evolução de toda a humanidade. Eles não desistem porque eles são a esquerda. E a esquerda vive num pedestal em que ela se coloca achando que é mais inteligente, mais capaz, mais culta do que todos os outros que seguem ainda uma moral e que acreditam em Deus. Porque, no fundo, todos eles são, de uma forma ou de outra, na prática, ateus. Ainda que, doutrinariamente, alguns queiram dizer que acreditam em Deus, na prática, eles vivem como se Deus não existisse ou como se sua lei não importasse. E, por isso, eles se consideram superior aos demais. E eles não desistem. Esses defendem irresponsavelmente a criação de locais especiais de uso seguro das drogas para dependentes graves. A pretensa inocuidade da maconha termina, frequentemente, no sequestro da esperança e do futuro. Quantos sonhos foram destruídos por causa das drogas? Quantas famílias foram despedaçadas por causa das drogas? Quantas mães choraram e sofreram por ver o filho delas ou a filha delas perdida nas drogas? Observe-se, na contramão da realidade, um crescente movimento a favor da descriminalização das drogas, sobretudo da maconha. Pepe Mujica, que foi presidente do Uruguai, não se contentou com a promoção da maconha. Agora, armado de irresponsabilidade cortante, defende a liberação da cocaína. Porque, é claro, isso é um processo e cada vez tem que ser mais forte. Além do mais, os cartéis das drogas no Uruguai foram se especializando em outras mais fortes. Mas a vida real, dura e dramática, não se curvou a ideologia. Ou seja, a realidade, como ela é nua e crua, não obedeceu essa utopia que ele tinha na cabeça. Porque os esquerdistas, eles não têm sonhos. Pelo menos, não têm sonhos verdadeiros. Eles têm utopias. São sonhos de olhos abertos, baseados numa realidade falsa que eles colocam na cabeça. O descontrole da violência foi a causa imediata da derrota eleitoral do partido de Mujica. Alerta o respeitado psiquiatra Ronaldo Laranjeira, professor do Departamento de Psiquiatria da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Dois pontos, abre aspas, artigos recentes mostram de uma forma inquestionável que o consumo de maconha aumenta em muito o risco dos jovens desenvolverem doenças mentais. Do meu ponto de vista, essa geração que consome maiores quantidades de maconha do que a geração anterior pagará um alto preço em termos de aumento de quadros psiquiátricos. Apesar disso, no Brasil se tenta defender a liberação das drogas de forma irresponsável, porque no fundo obedece a uma agenda, uma agenda de revolução cultural que quer destruir as pessoas. E nós temos que alertar a opinião pública, nós temos que no fundo combater essa descriminalização das drogas. Esse canal, como já dito, já publicou outro vídeo, nós vamos colocar aqui ao final um link para esse vídeo já publicado. Se você gostou deste vídeo, compartilhe entre seus amigos e deixe os seus comentários, todos os primeiros comentários são lidos, na medida do possível são respondidos. Então deixe os seus comentários, compartilhe entre seus amigos esse vídeo e os demais vídeos do canal, assine o canal para receber as novas publicações. Viva Cristo Rei e sua Mãe Maria Santíssima! E aí E aí E aí E aí E aí